Um homem ficou ferido depois de um acidente na LMG 759, na área rural de Bom Jesus do Galho. Ele contou para os policiais que perdeu o controle da direção ao passar por um piso pedregoso. Quem vai falar sobre esse caso é o repórter Miguel Brás, que já está comigo aqui no telão. Bom dia, boa tarde, Miguel. Olá, Saulo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Este acidente ocorreu na noite de ontem, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Reves de Belém. De acordo com o boletim da polícia, o condutor disse que o veículo em que ele estava pertence a uma empresa de Belo Horizonte e que ele seguia para a capital mineira. Porém, o condutor ainda relatou aos policiais que no trecho havia muitas britas espalhadas e também algum material granulado no local. Com isso, ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou de uma ribancelha de aproximadamente 2 metros. Ainda consta no boletim policial que o condutor sofreu uma lesão na perna esquerda, mas dispensou o atendimento médico. O carro está devidamente licenciado, de acordo com a polícia. Portanto, por causa do acidente, o trânsito no trecho da LMG 759 funcionou normalmente, não houve interdição. Portanto, as causas que realmente causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades policiais. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.